Ao longo dos anos eu tive a certeza absoluta de que sempre vai existir concorrência, mas sempre vai existir aquele que se destaca. E sempre vai existir a maioria que fica só falando de preço. Mas quando eu vou a fundo averiguar, no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa não sabe me dizer por que ela cobra aquele valor. Diante disso eu quero te fazer uma pergunta. Gostaria que você fosse honesto com você. Não precisa ser honesto comigo. A pergunta é, qual o seu principal diferencial? Digo, o seu diferencial comparado ao seu concorrente. Por que o cliente deveria chamar você? Por que o cliente deveria contratar você? Pra tornar a pergunta mais difícil ainda, por que o cliente deveria pagar mais caro em você? Talvez esteja passando pela sua cabeça agora assim, porque eu sou melhor, porque eu tenho todas as ferramentas, porque eu tenho esses diplomas aqui, Fábio. Olha meu diploma aqui, olha meu diploma. Esse é meu diploma, esse é meu diploma. Ah, Fábio, por quê? Porque eu sou um credenciado. Provavelmente você vai me dizer coisas técnicas. Mas olha que coisa interessante. O cliente não tem o conhecimento técnico que você tem. O que é óbvio pra você, não é óbvio pro cliente. O cliente não tem noção do diferencial técnico. No fundo, no fundo, pra ele é uma simples instalação, ou uma simples manutenção, ou um simples contrato de PMOC. E o cliente não é o culpado por querer mais barato. Se todas as suas respostas são técnicas, ou seja lá qual for o motivo, o cliente precisa saber isso antes. O cliente precisa saber isso antes de descobrir o preço.